Muito bem, e agora eu tenho o privilégio de apresentar o nosso convidado especial de hoje, James Coburn, numa saudação Mopt aos ferozes anos 20, a era dos gangsters e da violência e da... Ei, vai precisar de mim? Eu acho, eu acho que não. Ai sim, se quer apresentar os ferozes dos anos 20, quem vai ser a fera? Você? Bom, bom, muito bem, seu leão, eu vou ver o que posso fazer. Não esqueça, se precisar, eu, eu sou o leão. Muito bem, senhoras e senhores, aqui está a saudação Mopt aos ferozes anos 20. E aí 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 E aí